Em um turbilhão de emoções e memórias, Anna se vê perdida entre suas próprias dores internas. Após descobrir a traição de Jackson, seu mundo desaba, culminando na assinatura de papéis de divórcio. No entanto, a fuga inesperada de seus filhos, Vitor e Ster, fez eles serem forçados a enfrentar seus próprios fantasmas e a verdadeira extensão de seus sentimentos. Será que é possível o amor renascer das cinzas da desilusão? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Anna estava de pé, pressionando a testa contra o vidro frio, pelo qual corriam as gotas da chuva. O céu estava completamente fechado por nuvens, e no quarto, apesar de ser dia, estava completamente escuro. Ela olhava para as gotas escorrendo pelo vidro e pensava. A natureza chora comigo, mas ela mesma não chorava. Parecia que todas as lágrimas tinham sido derramadas desde a semana anterior, depois da assinatura dos papéis no cartório. Sendo assim, não havia mais lágrimas, nem mesmo para se despedir de Vitor, que estava chorando quando ele abraçou, e perguntou se eles ainda se viriam. Naquele momento, foi bom a Esther estar na casa da avó depois da escola, caso contrário, teria tido um ataque de histeria. Mas agora, depois de uma semana sem ver o irmão em casa. Esther frequentemente enxugava as lágrimas e perguntava se eles se viriam novamente. Anna continuava olhando para as lágrimas da chuva, e agora as memórias dela, de 10 anos atrás, com Jackson, seu marido, giravam em sua mente. Ela o conheceu em um período difícil para ele. Ela estava apenas no seu segundo ano de trabalho no hospital da cidade como parteira, e naquela noite estava de plantão. Sua colega, Eduarda, passava pelo corredor com uma moça, já enrolada em um lençol, em uma maca, e junto com ela uma auxiliar da sala de parto, e sussurrou em seu ouvido que aquela mulher havia morrido de perda de sangue, após ter seu bebê. Todos os médicos correram, mas não conseguiram salvá-la. O bebê, era um menino, estava vivo, bem desenvolvido, e era o primeiro filho da mulher. Quando o pai veio buscar o pequeno, ele não estava sozinho, mas com uma mulher um pouco mais velha, provavelmente sua mãe. A enfermeira do departamento infantil, Valda, amiga de Anna, pediu-lhe que fosse com ela, pois nunca havia passado por uma situação assim. Anna vestiu o bebê com as roupas trazidas, e o entregou ao homem. Ele tinha olhos muito tristes e parecia perdido. Anna queria dizer. Parabéns pelo nascimento do seu filho, mas hesitou, pensando que talvez não fosse apropriado naquela situação. Mas decidiu oferecer ajuda, ela estendeu um papel com seu número de telefone e disse que eles podiam ligar, caso precisassem de ajuda. Ele pegou o pedaço de papel, colocou no bolso e saiu silenciosamente. Passou-se mais de um ano, e Anna havia esquecido essa situação. Até que, um dia, o telefone tocou, e uma voz masculina se apresentou como Jackson, perguntando se ela se lembrava de ter dado seu número um ano atrás. Anna não conseguia entender sobre o que o homem falava e para quem ela tinha dado seu número. Mas quando ele comentou sobre o dia que ela havia entregado o bebê em suas mãos, ela lembrou. Ela tinha dado seu número naquela época para aquele jovem pai aflito, mas tanto tempo havia se passado, e ela não entendia por que ele precisava dela agora. Até que ele disse. Você provavelmente está surpresa por eu estar entrando em contato, mas eu realmente preciso de ajuda agora. Claro, se você não puder, apenas diga, e eu entenderei. Você não é obrigada a me ajudar. Ela se prontificou a ajudá-lo e perguntou o que tipo de ajuda seria. Vou te explicar agora mesmo, nós já colocamos Vitor na creche em tempo integral, minha mãe costumava buscá-lo à tarde quando eu estava trabalhando, mas agora ela está internada no hospital por conta de uma cirurgia. Eu consegui me virar sozinho essa semana, no trabalho eles foram compreensíveis e me deixaram sair mais cedo para buscá-lo, mas na próxima semana eu vou estar em treinamento. Eu consigo levá-lo, mas não posso buscá-lo à tarde. Ele terá de ser buscado por volta das 16 horas da tarde, você poderia buscá-lo nesses dias? E talvez passar 3 horas com ele até eu voltar, que no caso será por volta de 19 horas, disse ele com muita humildade. Infelizmente, por conta de seus plantões no hospital, Anna só poderia buscá-lo por 3 dias alternados, ela explicou para Jackson. Ele ficou feliz mesmo assim, e disse que tentaria falar com mais alguém para os outros 2 dias, agradeceu bastante e marcaram de se encontrar no dia seguinte, para que pudesse dar as instruções sobre tudo. Eles se encontraram, e Jackson mostrou a Anna o jardim de infância de Vitor. Ele já não estava triste ou abatido. Agora estava um jovem homem atraente e confiante, ou talvez ela o estivesse vendo com outros olhos. Claro, ela quase não olhou para ele naquela época, o que há para ver em uma pessoa em luto? Eles caminharam um pouco pelo parque, e Jackson mostrou que aquela seria a rotina que ela faria, bastava pegar Vitor na creche e ficar passeando com ele no parque, até que Jackson chegasse para levá-lo para casa, enquanto ele falava sobre seu filho, o pequeno, sentado no carrinho, virava a cabeça, observando o mundo ao redor. Assim, ela entendeu tudo, e na semana seguinte passou 3 dias correndo para a creche para buscar o menino, e depois passeava com ele pelo parque à espera de Jackson. Durante esses dias, Anna ficou encantada, vendo como Jackson quase corria para eles pelas trilhas do parque, apressando-se ao encontro de seu filho, que, ao ser erguido, ria e repetia papai, papai. Passada aquela semana, os treinamentos já haviam terminado, e Anna não buscava mais Vitor na creche. Então, Jackson convidou Anna para ir à sua casa. Inicialmente, ela recusou, mas Jackson insistiu. Ele queria agradecer de alguma forma e tomar um chá, era uma boa ideia. Ela aceitou e eles conversaram bastante, foi uma noite agradável. Nas semanas seguintes, quando Jackson a convidava para passear, se ela estivesse livre, ela aceitava, e então caminhavam pela cidade. Jackson falava sobre sua vida, seu trabalho, e sobre Vitor, que aprendia algo novo a cada dia. Ele perguntava sobre a vida de Anna, mas o que ela poderia contar. Sua mãe havia falecido há muitos anos, ela vivia com o pai até que ele trouxe uma nova esposa para casa, com quem Anna não se dava bem, então ela se mudou para um apartamento pago pelo pai. Em resumo, ela não tinha muito o que contar, sua vida era calma, sem aventuras e reviravoltas interessantes. Sem perceber, ela se apegou ao pequeno Vitor e ao seu pai. Se ela os amava, Anna não conseguia responder, ela simplesmente se sentia bem com eles, sentia saudades no trabalho e mal podia esperar para vê-los novamente. Jackson sentia o mesmo, mas ainda não sabia como contar. Cerca de dois meses depois, durante um passeio, Jackson disse, Anna, case-se comigo. Não havia anel, ele não se ajoelhou como nos filmes, também não havia flores, apenas um pedido casual. Case-se comigo. E ela aceitou. Não houve festa de casamento, eles simplesmente se reuniram com um amigo de Jackson, Saulo, e a amiga de Anna, Valda, em um restaurante. Anna estava vestida com um delicado vestido rosa e tinha um buquê de noiva. Eles tiraram poucas fotos e aproveitaram o jantar. Então, Anna mudou-se para o apartamento de Jackson e começaram uma bela vida familiar, comum, tranquila e pacífica, sem brigas ou mal entendidos, assim como milhões de outras famílias. Um tempo depois, quando Vitor já tinha três anos, Anna anunciou que estava esperando um bebê. Nos filmes, mostram o marido gritando de alegria, pegando a esposa no colo e rodopiando com ela, mas para Anna, mais uma vez, tudo foi simples. Jackson ouviu a notícia e disse. Estou feliz, Anna. Agora seremos quatro. E Vitor terá uma irmãzinha. Ou talvez um irmãozinho. O ultrassom mostrou que seria uma menina. E meses depois, Esther nasceu. Anna lembra do dia em que voltavam do hospital com a filha, colocaram a bebê na cama, abriram o cobertor, e Vitor sentou-se ao lado, olhando para a irmãzinha, e sussurrou. Por que ela é tão pequena? Acho que vou precisar proteger ela. Os pais ficaram emocionados com essa atitude e cheios de amor pelos dois irmãos. As crianças cresceram, e Vitor sempre cuidou muito bem de Esther. Era interessante observá-los brincando. Esther era mais caprichosa e sempre queria exatamente o brinquedo que Vitor tinha, e ele, pacientemente, dava a ela. Quando Esther era colocada de castigo por alguma travessura, Vitor ficava ao lado dela. Se Esther ficava doente, Vitor não saía do lado de sua cama. Eles tentavam mandá-lo embora, mas ele teimosamente se sentava ao lado de sua cama, e não havia como tirá-lo de lá. Esther cresceu e tratava o irmão da mesma forma, eles tinham uma ligação incrivelmente forte, e inseparáveis. Esther foi para a mesma creche que Vitor e faziam as lições de casa juntos. E Vitor, sendo mais experiente, ajudava a irmã. Não era surpresa para Ana amar as crianças igualmente, pois não lhe passava pela cabeça que Vitor não era seu filho biológico. Os anos se passaram, e eles já estavam com quase 10 anos de casamento. Jackson e Ana tinham uma família linda e a felicidade os cercava, mas tudo isso estava prestes a mudar. Em uma bela noite, Ana estava fazendo bolinhos na cozinha, enquanto as crianças faziam a tarefa e esperavam o pai chegar do trabalho. Até que uma ligação virou a vida de todos eles. Ana atendeu o telefonema e uma voz feminina perguntou se era a esposa de Jackson que estava falando. Ana confirmou que sim e imediatamente a mulher tratou de dizer que ela e Jackson se amavam há muito tempo e que ele iria deixar Ana, mas não tinha feito isso ainda, por conta dos filhos. A ligação era um pedido para Ana deixá-lo ir porque era uma pena ir para a cama com um homem que não sentia nada por ela. Após ouvir tudo, Ana ficou lá sentada, incapaz de continuar fazendo seus bolinhos, ela não conseguia acreditar em tudo aquilo. Principalmente, porque ela não percebeu nenhuma mudança no relacionamento deles, o marido era atencioso e gentil, então aquela ligação só podia ser mentira. Talvez aquela moça estivesse interessada nele e tivesse inventado aquela calúnia. Quando Jackson chegou, as crianças correram ao seu encontro e após abraçá-los, ele deu um beijo na bochecha de Ana, como habitualmente fazia. Mais tarde, antes de dormir, Ana decidiu conversar com Jackson sobre aquela ligação. Após contar todos os detalhes daquele telefonema, ela ficou esperando que Jackson falasse que tudo aquilo era mentira, pois ela acreditaria em qualquer uma de suas palavras. Mas ele não disse absolutamente nada enquanto ela falava, apenas baixou a cabeça. E após ela terminar, Jackson levantou a cabeça, olhou-a diretamente nos olhos e disse que podia explicar, pois nem tudo aquilo era verdade, ele havia realmente cometido um erro, mas estava arrependido. Jackson acrescentou que realmente havia saído com aquela moça, mas que foi apenas uma vez e nunca planejou deixar sua família. Aquele erro foi suficiente para perceber o quanto ele amava Ana. Ele detestava aquela mulher, chamada Lívia, que por vários meses flertou com ele, seduzindo-o com roupas reveladoras, até finalmente conseguir o que queria. Ele odiava a si mesmo por ter cedido aos encantos da sedutora. A rotina com a esposa o havia feito desejar algo novo, a paixão o dominou e ele cedeu. Mas após aquele único encontro, ele falou para Lívia que aquilo nunca mais aconteceria. Lívia, com raiva dessa decisão, o ameaçava desde então, que contaria tudo para Ana e destruiria o casamento feliz deles. Jackson pediu perdão muitas vezes naquela conversa, mas disse que entenderia se ela não o perdoasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Ana não conseguia parar de pensar nas palavras daquela mulher, e não conseguia lidar com tudo que o marido disse. Ela passou o dia sofrendo, pois não conseguia superar aquele fato, ela não conseguia perdoar o Jackson. Então, decidiu tomar uma decisão. Eu vou pedir o divórcio, não espere por perdão, ela disse a ele, dias depois. Até sair o divórcio, eles não se falaram. Ana respondia as perguntas de forma monossilábica, rejeitando qualquer tentativa de reconciliação por parte do marido. Eles não disseram nada às crianças. Mas só no dia de assinar os papéis, Ana percebeu que Vitor ficaria com o pai, e o desespero a tomou. Ela achou que ficaria com o menino, mas apesar de ter criado Vitor com muito amor, ele não era filho biológico dela. Chorando muito, ela só conseguia lembrar de tudo que passou ao longo desses anos com o menino. Como ele apertava seus lábios magoados, cada nova palavra, todas as suas doenças infantis, e as noites de insônia ao seu lado. E agora ela tinha que se separar dele, era como arrancar um pedaço do seu coração. Quando eles saíram da sala do cartório, ela, com lágrimas nos olhos, virou-se para Jackson e pediu. Deixe-me ficar com Vitor? Mas Jackson disse não, friamente. Ela chorou por uma semana. Ela se despediu de Vitor logo após o divórcio, e Jackson foi morar com a mãe dele. Esther não estava no momento, mas durante a semana questionou bastante a falta do irmão e do pai. Na mesma semana, Jackson tirou o filho da mesma escola da irmã, para evitar encontros com Anna. As decisões dos dois, só faziam os filhos sofrerem ainda mais. Cerca de 15 dias se passaram e a falta de notícias em ambas as partes, por orgulho, machucava ainda mais Vitor e Esther. Para diminuir o sofrimento, Jackson pediu que sua mãe fosse até a casa de Anna, para buscar a filha para um final de semana com o irmão e o pai. Anna não gostou muito da ideia, principalmente porque sabia que não tinha o direito de fazer o contrário, ou seja, trazer Vitor para um final de semana, caso quisesse, mas pensando apenas na felicidade dos filhos, ela permitiu. Aquele final de semana foi longo, cada canto da casa parecia mais vazio do que nunca. Mas seu coração não estava disposto a voltar atrás. E os documentos já haviam sido assinados. Após o final de semana, a avó retornou com a menina, que apesar de feliz por ter visto o irmão, alegou estar chateada com os pais pela separação. Se sentindo culpada, Anna não tinha muito o que fazer, mas agora ela tinha que lidar com a falta do homem que ela amou por quase 10 anos, com a ausência do filho que criou como se fosse seu e com os sentimentos pesados que estava causando na filha. Esther trouxe notícias de Vitor, que mesmo estando bem e sendo cuidado com muito carinho pelo pai, não estava contente na casa da avó, pois sentia muita saudade da mãe e da irmã, e sonhava todos os dias com a união do casal novamente. Todas essas informações cortaram o coração de Anna, mas ainda não foi o suficiente para ela deixar o orgulho de lado. No meio da semana seguinte, bem tarde da noite, a campainha tocou abruptamente, despertando Anna e Esther de seu sono. Anna, confusa e surpresa, foi até a porta, onde, através do óleo mágico, viu seu filho Vitor. Ao abrir a porta, as emoções se misturaram, Vitor, havia fugido da casa da avó e foi sozinho ao encontro de Anna. Ele expressou seu desejo de não voltar para o pai e a avó, pedindo que sua localização não fosse revelada. Preocupada, Anna colocou o menino para dentro de casa, e tentando acalmá-lo ofereceu comida e roupas quentinhas. Eles se abraçaram e conversaram por longas horas. Ela decidiu que avisaria a Jackson ao amanhecer. No dia seguinte, a situação familiar complicou-se. Anna, enfrentando a difícil realidade de um lar dividido, tentou mediar entre o desejo de Vitor de ficar e a preocupação dos outros familiares. Apesar de seus esforços, o conflito entre desejar a união familiar e enfrentar as limitações legais e emocionais persistiu. Vitor, determinado, manifestou sua recusa em retornar ao ambiente anterior. Além disso, ameaçou fugir novamente, mas dessa vez, com a irmã, para um lugar onde os pais não o encontrariam. Apesar da primeira fuga ter dado certo, Anna não deu muita atenção para as ameaças. A crise escalou quando Vitor e Esther, em um ato desesperado de tentar unir os pais, realmente fugiram, enquanto Anna tomava banho. Os pais foram levados a uma busca angustiante que durou o dia todo e entrou pela noite. A reaproximação de Anna e Jackson aconteceu em meio ao desespero por encontrar os filhos, somente nesse momento, eles pensaram em reconsiderar suas diferenças. A fuga de Vitor e Esther foi o ápice de um drama familiar, uma decisão impetuosa carregada de inocência e desespero, simbolizando um grito silencioso por união e compreensão. No frio que penetrava os ossos, escondidos atrás dos assentos de um trem, a vulnerabilidade e a coragem dos irmãos se entrelaçaram em uma tentativa arriscada de forjar uma realidade onde a família pudesse existir sem as barreiras do ressentimento. Essa aventura noturna não foi apenas uma jornada física pelas ruas gélidas e espaços desconhecidos, mas uma travessia emocional que desafiou os limites do medo é da saudade. Naquele momento, a determinação de Vitor e Esther de reunir os pais tornou-se um poderoso lembrete das forças invisíveis que moldam os laços familiares, destacando a capacidade das crianças de agir com uma esperança inabalável na restauração do amor é da unidade. Essa crise foi crucial para o casal sentir o poder do amor e a importância da família. Quando as crianças não aguentaram mais de fome e sede, e nem tinham mais dinheiro para vagar sem rumo pela cidade, decidiram pedir ajuda para um guarda na rua, que entrou em contato com a polícia local, que aliás, já estava procurando por eles, e assim, rapidamente os pais chegaram até onde as crianças estavam. Ao verem os pais juntos, gritaram felizes e correram chorando em direção a eles. Aquela cena fez com que o orgulho do casal ficasse para trás. Com apenas um olhar eles concordaram que mereciam uma nova chance. Anna e Jackson, agora unidos por um compromisso renovado, embarcaram na jornada de reconstruir sua família. As cicatrizes do passado lentamente se transformaram em lembretes de sua força e resiliência. Juntos, eles criaram um ambiente de amor, compreensão e apoio, onde Vitor e Esther puderam crescer e florescer, seguros no conhecimento de que, independentemente das adversidades, o amor familiar prevaleceria. Essa união reestabelecida não apenas curou as feridas anteriores, mas também teceu uma nova tapeçaria de memórias felizes, marcando o início de um capítulo promissor em suas vidas, cheio de esperança, risadas, e acima de tudo, amor incondicional. Meses depois, eles decidiram se casar novamente, mas dessa vez com uma grande festa, para celebrar um amor que jamais seria quebrado novamente. Você teria perdoado uma traição como essa? Se você estivesse nessa situação, reconsideraria sua decisão pensando apenas nos seus filhos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.